Oi, queridas e queridas! Vocês estão no Literapia, os buquês de etc. Eu sou a Laura e estou com essa cara porque precisei sair de casa e estou exausta por causa do calor. Eu fico desse jeito. Mas hoje nós estamos iniciando o quadro Poemingo. Hoje eu trouxe um dos maiores poetas concretistas do país, Augusto de Campos. Ele é um super poeta e também um super tradutor. Esse livro saiu pelo ateliê editorial, é o Viva Havaia. Um livro incrível de poesia. Quase todas as poesias são concretas e vem até com um CD. A poesia concreta, ela prima muito pela forma, né? Ela não deixa o significado de lado, claro, mas a forma é super importante. Então, às vezes você olha e parece que você está vendo um quadro, mas um quadro escrito é muito legal. É bem diferente. Canto do homem entre paredes As paredes suportam meus pulsos de carne As paredes se encaram As paredes indagam seus rostos a cal E me riem perdido além do labirinto A luz sobre as cabeças Os olhos entre os dedos O caminho dos pés no caminho nos pés Entre o jarro de flores e a mesa perdido E as paredes são uivos mais fortes que os meus Fui eu quem as fechou? Se fecharam sozinhas? Sabem que eu sei abri-las Ignoro o que sei Ao me sonhar caminho, vi que elas, e não eu que tenho pés, caminham As estantes e os quadros se erguem já como a era Mais espessos que a era Algo que a luz chamou poeira e eu ouro E teias chamou e eu chamei rios Acorda o compromisso entre as portas e a vida As paredes não param Caminham sobre mim Sonham que eu hei de abri-las Ignoro, mas sei Há quantas paredes precisamos sobreviver Hoje eu venho, com esse cansaço Trazer o meu abraço